Hoje, como toda quinta-feira, temos um desfile maravilhoso, né Cláudio Weiss? Tá fantástico, hein? Ah, é? Que bom! É... Pra família todinha? Todinha. Aí deixa eu te falar, hoje eu quero oferecer o desfile de hoje aqui... Pra quem? Pra Dona Nélia Moreira. Dona Nélia, um beijo. Que é lá do Rio de Janeiro, ela tem 97 anos. Ó, que bonitinha. E compra os calçados pela internet. Tá certo, Dona Nélia. E fala assim, mandou um recado pra mim, adoro a Cátia, melhor mandar um beijo pra mim. Ah, ligadinho, um beijo, Dona Nélia. E ela tá ligada lá. Beijinho, viu? Dona Nélia, fica sentada aí direitinho, você que também, que não é a Dona Nélia, vai estar assistindo a gente. Que a gente vai pro intervalo, em dois minutos a gente volta com o Cláudio Weiss, esse desfile maravilhoso. Até já. Bom, vamos começar nosso desfile, Cláudio? Vamos? Começando com a Suelen. Olha essa bota, que linda. Dá uma olhada, fala a verdade. Vai ser muito gostosa, esse tecido, né? Isso, viu? Dá uma olhada nesse detalhe. É linda, gente. Olha só. Fica um pouquinho de lado, Suelen, por favor. Olha. Bonita demais, né? E você viu que o salto... Sabe aquele dia que você vai andar muito a pé, vai sair de casa, vai fazer, de repente, uma entrevista de trabalho, ou vai fazer mesmo um passeio, ou vai fazer muita compra. Ela é perfeita. No caso, ela tá com uma fusor, que é uma super tendência, bem justa, mas você pode usar com uma saia longa como você tá. Pode, que é bonito. Tipo um calço, tudo. Agora, o que é muito legal é que tem a altura certinha, segundo os ortopedistas, que a gente tem que usar, que são 3 centímetros. Exatamente. Quando você é um dia que você vai andar muito a pé... É uma boa pedida, né? Isso é ideal. Ai, olha a bolsa, que linda. Eu gosto quando você fala assim, sabia? Diferente, né? Essa mãe orna bem comigo. Orna bem com você. Olha aqui. Pronto, de novo. Olha esse bolo. Ó, bonita, né? Olha aqui. E olha todo o charme dela, né? E olha esse desenho. Linda, gente, ó. Bonita, né? Aproveita e voa pra apontar, mas nem corre, é boa. Obrigada, viu, Swellen? Agora, o Anderson. Esse tênis voltou com tudo, né? Tudo, né? Sabe que o Anderson, a gente tava comentando lá no camarim, né? Ele falou, gente, esse tênis voltou com tudo. Eu falei, eu amo. Eu tô mesmo. E olha, você viu esse, tem o cano longo. Ah, tem o cano longo. Mas também existe o cano curto. Também. E tem várias cores. Tem verde, tem preto, tem branco, tem rosa, tem tudo. Agora, o bom que quando a gente fala em comprar qualquer marca na Pontal, a gente fala em preço baixíssimo. Baixíssimo. Sempre lembrando que a Pontal trabalha com todas as marcas. É verdade. E a gente tá começando a quinzena do tênis. Ah, quinzena do tênis. Como a gente tá hoje, a gente tá no meio das férias, que desde o julho é o meio de férias, você aproveita, já que você vai viajar, todo mundo que viaja tem que levar um ou dois ou mais tênis. Tem, é verdade. Porque de repente você vai fazer uma caminhada. E isso nunca fica sem tênis, né? Nunca fica sem tênis. Então aproveita pra passar na Pontal, hoje começa a quinzena do tênis. Oba, vamos aproveitar. Obrigada, viu, Anderson? O Cláudio com mais uma opção em tênis. Esse também é bonito. Não é? Nossa, esse é lançamento. Lançamento, exatamente. Essa grande marca. E você viu essa cor que a gente costuma dizer que é uma cor de rato? Com amarelo fica bonito, também moderno, né? Então é ideal pra sua academia. Você vai viajar, passa lá, aproveita a quinzena de tênis da Pontal, que é ideal que você for fazer uma caminhada aí na praia ou no sítio, ou qualquer lugar que você tiver, ou também um tênis ótimo pra você ir pra balada. Ah, também. No caso, o Cláudio tá com jeans, mas ele não costuma, não cansa de dizer isso, não cansa de ser repetitivo, porque os homens perguntam muito. Você pode usar um tênis desse com carros de alfaietaria? Não só pode como deve, né? Exatamente. Não só pode como deve. Obrigada, Cláudio. Sibeli com um tênis pra agora as meninas. Ah, que lindo. Como é que a tua avó e a minha avó ia dizer? Um mimo de tênis. Um mimo, não é verdade? É lindo. Olha só que gracinha. Olha. E não é? Quanto? Ah, fala o preço, vai. A quinzena de tênis, alguns, você vai ter que me contar o preço, pelo menos. Então tá, eu vou te contar alguns. Tá bom, conta esse, pelo menos. Você não vai acreditar. Quanto? setenta e nove e noventa e nove. Setenta e nove e noventa e nove? Mas eu posso pagar com meu cartão pontal em dez vezes fixas? Deve. Vamos mostrar o cartão? Vamos, aproveitar. Olha aqui, ó. Porque não é porque tá na promoção que você não pode parcelar, viu? Enquanto dez vezes fica, sai sete reais. Ai, gente, é muito barato. Mais barato que um cafezinho na padaria. É verdade. Então você pode levar o seu CPF, o seu RG. Faz na hora. Eu garanto pra você que em cinco minutos você vai esse cartão e você já pode comprar em dez vezes fixas. Melhor que isso impossível, gente. Aproveita, já entra na quinzena de tênis, já que você tá saindo de férias. E já sai em grande estilo. Falta só vinte dias, mês de julho, pra terminar as férias. É verdade. Aproveita e você vai ter um tênis lindo. Vai. Obrigada, viu, Sibela? A Val, a sapatilha também a gente tem que ter. E essa linda azul marinho, né? Você viu? A gente sempre fala que a pontal tem o azul marinho, que é muito difícil você achar um sapato azul marinho. É verdade. E muito difícil você achar um sapato azul marinho bonito e confortável. E esse é tudo num só. E olha essa sapatilha. Linda. Quando você olha assim, não dá a impressão que ela tá até descalça. Ah, mas ela é tão macia, tão levezinha, né? Tão delicada, entendeu? Assim, ela pega, prende todo o teu pé direitinho. Aí você usa, no caso, ela tá com uma saia jeans, mas você pode usar com uma bermuda. Se você for pra praia, pra passar suas férias lá no norte do Odeste, que é muito calor, você pode usar ela com... Se você colocar uns shorts brancos, você não tem noção que fica bonito. Ah, fica lindo. Bom, fica bem com tudo, as marinho, né? Mas que a pontal, quando fabrica os calçados, a gente entra dentro do armário da nossa consumidora pra facilitar a vida dela. Parece que vocês invadem o nosso guarda-roupa mesmo, viu? Obrigada, viu, Val? Agora, a Carla. Olha só, essa porta tá linda! Dá uma olhada nessa porta. Um marrom bonito, né? Bem escuro, né? Exatamente. Você sabe que é muito difícil a gente achar a bota no tom desse marrom, né? Mas é legal que a pontal tem esses tons de... tons serrosos em várias tonalidades diferentes, né? Exatamente, é uma bota bem de monta. Quando a gente olha pra essa bota, parece que você vai... Uma bota de... a gente costuma dizer assim, bota de montaria. É verdade, linda. Então, você vai me pedir pra ficar do ladinho aqui, só um pouquinho. Olha o efeito, legal. Olha o efeito lá, você viu? O lacinho que tem em cima. Vou pedir pra câmera mostrar lá devagarinho. Olha lá. Ai, que linda, ó. Olha só o diferente. Bonita, né? Não é bonita? Agora, eu não posso deixar de falar dessa bota. Olha que linda. Já que você tá falando, vamos colocar pra ver se orna com você. Vamos, quer também orna comigo bem? Aqui. Faça aí, Carla, por favor. E tem a alça mais curtinha. Isso. Mas tem a alça mais comprida. Exatamente. Eu adoro essas alças maiores. Olha aqui. Você tem duas opções de usar. Porque tem gente que gosta de usar, como você tá colocando aqui, Kátia. E tem gente que prefere na alça menorchinha. Na alça mais curtinha. Isso. Aí, isso que veste ela no braço. Exatamente. Olha só. E você viu esse tom de cinza aqui, linda? Bonita, né? Não é? Olha, essa também combina bem comigo. E você viu que essa deu direitinho na tua produção. Você viu só? Parece que a gente combina. E a ninguém combina. É, não dá certo. Falo sempre uma pura verdade. Obrigada, viu, Carla? Agora, a Dani. Falávamos do sapato azul marinho, que na pontal a gente acha com muita facilidade. Mas o vermelho também, né? E olha esse com spike. Ficou bonito, né? Spike é essa coisa. É veludo? Vamos ver direitinho aqui. É veludo, gente. É veludinho. Olha aqui, olha. Que lindo. Bem, bem. Deixa a mulher muito feminina, entendeu? É uma sapatilha bem diferencial. Entendeu? Ela também cobre bem teu pé. Olha só que charme. Não, ficou linda. E ela veste desde uma menina de 12, 13, até uma mulher de 30, 40, até uma senhora de 60, 70. Fica perfeito, né? Perfeito. Com um vestido assim ficou lindo, mas com uma calça jeans, com uma calça preta, com uma calça branca, com tudo, né? Vai com tudo. Eu costumo dizer que esse tipo de cor, tanto azul ou quanto esse vermelho, ele enfeita a sua produção. Ah, mas ele levanta mesmo qualquer produção, né? Tem ponto. E o legal do sapato é justamente isso, né? O cinto também, gente. Olha que lindo, da pontal. E você viu só as faixas de... Muita fivela, bico, né? Que linda, que bonita. Linda. Você também pode colocar ele com um disco. Você colocar ele com um tubo preto, com essa sapatina e com esse cinto. Ai, com destaque, né? E depois você me liga ou me manda um e-mail e me conta. Diga o sucesso que for. Se você estiver solteira, você vai arrumar o namorado. Ah, aproveita e compra isso tudo pelo site, hein, gente? Acesse a pontal.com.br. Lá muitos desses calçados a gente encontra no site, mas tem outros também. Veja a linha Max Comfort, que é muito legal. Exatamente. Se você é lojista, tem uma loja de qualquer lugar do Brasil, entra no site e tem o produto da Max Comfort da tua loja. Que você vai, além de você ter um produto lindo, durável, confortável, tem uma coisa que é melhor ainda. O preço. E outra coisa que é melhor ainda, vai aumentar o seu faturamento. Ah, mas isso vai mesmo, viu? Obrigada, Dani. Agora o Anderson. Ah, esse também tá lindo. Que coisa diferente. Ah, essa é uma novidade. A gente falou que... No outro que ele entrou, eu falei que ele tinha o preto, tem o verde, tem o vermelho, tem o rosa. Mas ele é em couro? Ele é em couro. Ah, gente, eu não sabia que essa marca tinha em couro. Tem, agora tem em couro. E aí ele é super fácil de você conservar. Se você, de repente, for pra uma balada, sujou e você quer sair no mesmo dia com ele... Passa o paninho, né? Passa o paninho, exatamente. Você passa o paninho novo. Muito lindo. Lembre-se que na Pontal você encontra grandes marcas, a um preço muito baixo. Obrigada, viu, Anderson? Já que você tá falando do... Agora do Cláudio. Ah, do Cláudio. Aí eu falo junto com ele. É, porque esse do Cláudio é muito legal, porque também voltou com tudo esse modelo, né? Quando a gente olha a terceira, a gente lembra do quê? Quando a gente tinha uns seis, sete anos, que a gente ia no colégio. Seis, sete anos? É, não é? Acho que era um pouco mais que a gente tinha. Mas 10, 11 anos. Olha, e era mesmo. Só que o nosso era do Marinho. É, porque no nosso tempo a gente fazia ginástica. É verdade. Tem a aula da ginástica. É verdade. Entendeu? E ele era perfeito pra isso. Só que agora ficou estilizado. Ficou lindo em couro, menino. Olha só esse preto. E tá em preto e branco, que é a cor do desejo no mundo. Ficou muito bem. E tem lá na pontal, ó. Por favor, né? Ó, e não só nessa cor, mas em outras também. Aproveita que é a quinzena do tênis. Vamos falar bastante de que você não pode perder, entendeu? Não, se o preço na pontal sempre é baixo, imagine na quinzena do tênis, então. E o meu? Olha esse aqui que a gente... Ai, esqueceu do seu. É verdade, lindo. É que você se empolgou tanto... Olha assim. Eu me empolguei com os outros. Olha que lindo esse. Fala a verdade. É de uma marca também bem procurada, né? É, branco, que no caso ele cai super bem com calçadinhos, com calça branca. Com detalhes em preto. Ficou bem bonito. Lindo. E tem uma outra coisa que todo mundo vai amar. Quanto? O quê? Preço? Preço. Quanto? Quanto? Ah, vou até parar. Sabe quanto? Não. 99,99. Só 99,99? É. Cláudio já olhou pro seu pé e quer saber se você calça o mesmo número, que ele que ele já leva. E você sabe que na concorrência custa mais de 300 reais. Então, menino, tem que correr pra pontal. Obrigada, Cláudio. Agora, a Anne, já que falamos de alguns tênis pros meninos, vão pras meninas também mais um. E isso é bem legal. Não é legal? No caso, a gente botou a Anne assim, sabe? Saí de casa, vou caminhar. E esse tênis preto é tão, era, né? É tão difícil da gente encontrar. Normalmente, tênis preto, a mulher, ele deixa o pé muito bruto. Esse é tão delicadinho. Isso, deixa... Bem que você falou isso. Deixa bruto, deixa com cara de... Porque ele é meio quadradão, esquisito, né? É, deixa com cara de pé de... De homem, né? De homem, né? Mas esse não. Por quê? Porque tem os detalhes ali, ó, naquele verde. Olha só. O solado branco. O solado branco. Então, essa combinação de preto, verde e branco... Ficou lindo. Ficou lindo, ficou muito feminino, assim, ele é extremamente confortável. Ela colocou lá no caminho e falou, gente, que delícia! Mas tem jeito de ser bom mesmo. Agora, o preço também é bom? Muito bom. Muito bom, você não tem noção. Quanto? Você pode falar, De? Posso. Quanto, quanto? R$ 79,99. Vamos fazer o seguinte? R$ 79,99, a pobre da concorrência tá louca agora. Deixa eu pedir pra todo mundo entrar. Você aproveita e corta uma Pontal mais próxima. Você aproveita. É a quinzena do tênis na Pontal. Seu Pontal sempre tem preço baixo na quinzena do tênis, mais ainda. Lojas, ó, da Pontal. Aqui em São Paulo, em Guarulhos, Osasco, ABC, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba, Suzano e Taboão da Serra. Quer pegar o endereço pertinho da sua casa, da loja Pontal? Pontal.com.br. Pode comprar também muitos desses calçados pelo site. Ou ligue 0800 17 23 55. Se é Pontal, a gente sabe que é logo melhor. Sempre tem uma Pontal perto da tua casa. E tem mesmo? Eu te garanto. Tem. Agradecer a Cais Brasil e a Dicas Biju que produzem os meninos e as meninas. Estão perfeitos. E quinta-feira tem novidade. Na quinta-feira eu estou de férias. Marisa estará no meu lugar. Estará o quê, Marisa? E eu estarei só desfrutando do Não Se Faz Nada. Boa tarde. Beijo. Boa tarde.